Bom, a primeira atividade que eu pensei foi um squash, tá? Então, seria um paredão e aí uma bola, pode ser uma bola normal ou uma bolinha de tênis, ou uma bola de leite, né? Uma bolinha de borracha, de capotão, uma bolinha simples, tá? E aí seria o squash da quarentena, ok? Um a zero. Ok? Esse seria o primeiro esporte, talvez uma ideia, né? Bom, pessoal, um outro esporte que a gente poderia adaptar para ser realizado aí dentro de casa seria o frescobol. Eu adaptei a bolinha com a meia, né? A pessoa poderia usar a meia ou qualquer outra bola que tenha dentro de casa. Então, o objetivo seria não deixar cair, ok? Tá bom? Vamos lá! É isso aí! Mais uma ideia para a gente, tá? Então, talvez um frescobol. A gente pode adaptar os nomes, acredito, que seria até interessante a gente mudar os nomes, para a gente criar uma cultura diferente, né? Para que não seja o esporte tradicional que a gente está tentando modificar, mas criar essa cultura desse período aí dentro de casa, algo que a gente possa trazer uma identidade nova também, tá bom? Então, mais uma ideia. Vamos lá, pessoal! Talvez um outro jogo, uma outra possibilidade, seria a gente juntar o futebol, o domínio, o controle de bola e uma cesta de basquete, no caso aí o nosso lixinho. Então, o objetivo seria, o objetivo da dupla é fazer a cesta, ok? Quem conseguir fazer a cesta, marca um ponto. Pode ter no máximo dois toques, tá? Se pingar mais que uma vez, a posta de bola passa para o adversário e se ele fizer a cesta, inicia o jogo o adversário, ok? Uma ideia! Posta de bola dele 1 a 0 Ele começa Posta de bola dele Posta de bola dele 2 a 0 Olá pessoal, uma outra ideia talvez seja um vôlei sentado então seria a proposta de tentar fazer com um bingo então o objetivo é não dar dois bingos no seu cão ok? vamos lá? ok? vamos lá! olá pessoal, uma outra dica talvez seja a gente desenvolveu algum jogo relacionado a jogos de precisão de jogo então eu fiz uma marcação na parede e aí a gente poderia definir uma quantidade de jogadas isso dá pra pessoa fazer com um adversário ou um parceiro no próprio local ou ele pode desenvolver um desafio com algum outro colega e vai fazer esse jogo em casas diferentes e assim por diante então eu criei, eu vou virar pra gente ir mostrando pra vocês bom pessoal, então cada marcação tem uma pontuação e aí a pessoa pode fazer um número de jogadas determinadas pelo jogador ou por nós e assim a gente pode definir aí vai fazer a somatória desses pontos e tem um desafio das pessoas em loco ou longe então eu vou deixar aqui mais ou menos só pra gente dar uma olhadinha por exemplo, se a gente definir três jogadas então seria um ponto, eu fiz sete, seis com sete e oito pontos acertei a minha terceira jogada no número dois, oito pontos então eu vou deixar aqui mais